E o dia 12 de outubro também é considerado o dia das crianças. Em Rio Preto, o feriadão foi de atividades para a criançada em vários pontos da cidade. No ginásio de esportes do Sesc de Rio Preto, as crianças tiveram um espaço com materiais artísticos, elementos de circo e esportes adaptados. Formas diferentes de se divertir e aprender. Várias atividades marcaram o dia. Hoje é um dia para que não seja apenas o dia da criança. E que eles vejam dessas várias possibilidades do brincar junto com os filhos e que possam passar mais tempo juntos. O dia das crianças foi o dia também de deixar o computador, o celular, o tablet de lado e aproveitar para queimar bastante energia. E que energia, viu? Elas têm uma disposição. Aqui, pais e filhos interagiram bastante e puderam aproveitar as brincadeiras juntos. Quando tem o dia das crianças, eu sempre escolho aqui como lugar para ver. Eu estou brincando de pintar, eu fiz circo e depois eu vou ali. Você está gostando do dia? Muito! E você, o que você está fazendo? Um coração. O que você acha de brincar aqui hoje no dia das crianças? Legal! É melhor do que ficar em casa no videogame? É! Neste shopping, na região norte de Rio Preto, as atividades também foram variadas. Teve tiro ao alvo, pesca, aquelas brincadeiras de antigamente que tinha nos parques de diversão. É uma coisa que é da nossa infância, né? Que as crianças agora estão tendo essa oportunidade de ter essas brincadeiras que hoje em dia já não está tendo mais, né? Que a gente vê que esse tempinho que eles têm, e é raro, né? Essas atividades, eles estão gostando muito, divertindo bastante. Personagens com perna de pau chamaram a atenção e os atores fizeram a alegria da criançada. No touro mecânico, a fila estava lá atrás. Todo mundo queria ficar pelo menos oito segundos em cima do animal. Você gostou de ir no touro? Sim! Eu vi que você segurou bem ali, estava difícil? Uhum! Ela ficou com um pouco de medo, mas ela gosta, ela adora. Até uma mini fazendinha com animais de verdade foi montada do lado de fora do shopping. Nunca tinha visto uma fazendinha no shopping. Eu quero ver todos os bichinhos. Sim, o nosso foco é o dia das crianças, mas a gente quer que essas crianças venham e brinquem com os pais, e resgatem essas brincadeiras que os pais tinham na infância, que tenham esse espírito de família, que tenha essa convivência de família.